O que é o Petreca? 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 O Petreca? O Petreca? Não sei se... Eu publiquei os Dragon Ball e Cavaleiros Zodíacos, mangás, que meio que deu o start desse negócio de mangá no Brasil. Eu tinha tido publicações de mangá antes, Akira, Luz Solitário, os pornôs e tal, mas a primeira vez que começou essa onda de mangá foi com Dragon Ball e Cavaleiros Zodíacos. E é uma dificuldade negociar com as empresas japonesas, demora um tempão e tal, não sei o que. E aí eu estou num bar na Alemanha e para esse cara e já me prende na hora, mas a gente manda. Eu fiquei... Depois uma amiga coreana me falou isso daí, assim, ah não, você tem que entender que o Japão é uma ilha, a Coreia não é uma coreana, quer falar, tal, não sei o que. Então, assim, tem uma onda de... A Coreia é um ótimo exemplo do Brasil. Se tivesse um discernimento em quem gere cultura no Brasil, eles deveriam prestar bastante atenção na Coreia. A Coreia, eles chegaram à conclusão, anos atrás, década, que para vender os produtos coreanos, eles precisavam criar uma marca Coreia. Tinha que ter uma... Vender a cultura pop coreana para vender carro coreano, para vender televisão coreana. Porque era o que os americanos tinham feito, sabe, Frank Sinatra ou Marlon Brando vendeu calça jeans, sabe. A cultura americana, Hollywood, serviu para vender automóvel, para vender Coca-Cola, tudo isso daqui, assim. E os japoneses seguiram o mesmo exemplo, então, assim, teve um negócio cultural e atrás vendendo outros produtos e tal. E os coreanos chegaram à conclusão, o governo coreano chegou à conclusão que tinha que criar uma coisa dessa. E o que que eles pensaram, pensaram, pensaram? E chegaram à conclusão que a base do negócio deveria ser quadrinhos. Por quê? A partir dos quadrinhos. Um é o seguinte, o exemplo japonês, né, assim, a indústria de quadrinhos japonês é que determina a indústria de cinema japonês. Sim, é, velho, teste das ideias novas, tudo, acontece em quadrinhos. Por isso que, assim, um Dragon Ball vira essa coisa toda, mas começou em quadrinhos. Cavaleiro Zodíaco, acontece, tá, não sei o que, começou em quadrinhos. De maneira geral, quando vai lançar uma licença, o Pokémon foi uma coisa que começou meio como card game. Mas, imediatamente, assim, o conceito foi card game, mas, imediatamente, já tinha os quadrinhos. Era impensável ter uma coisa como aquilo sem ter quadrinhos. Então, os coreanos seguiram bastante esse exemplo. E aí, o que que eles fizeram? Eles gastaram um tubo, assim, muito dinheiro investindo pra fazer imensos estantes de quadrinhos coreanos, em tudo quanto é feira de livro do mundo. Eles criaram uma espécie de cidade de pesquisa gráfica e tal, não sei o que. E eles promovem encontros lá, congressos, em que eles levam pra lá um monte de gente. Eu já fui pra lá, o Bíder já foi pra lá. E, assim, no maior luxo, assim, era a primeira vez que eu vi um hotel que tinha cardápio de travesseiros. Tinha 12 tipos de travesseiros com pedra de jate e blá, 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 assim, sabe? Mas, assim, eles levam pra conhecer os quadrinhos coreanos, pra gente falar da experiência de cada um dos países, pros caras aprenderem o negócio. Porque eles acreditam que, se você tiver quadrinho bom, você vai conseguir desenvolver narrativa de cinema, vai conseguir desenvolver a narrativa de publicidade. Há muitos anos, eu encontrei, eu fazia umas entrevistas de videogame, conversei com um cara da indústria de videogame, um gringo, uma americana, e tava num momento que tava o Gilberto Gil, era ministro, e tava investindo bastante em tecnologia, e o governo tava dando um incentivo pra indústria tecnológica de game, especificamente. E o cara tava, a gente ficou conversando, e o cara falou, não, olha, mas é tudo bobagem. Porque a tecnologia de videogame, ela tá acessível, é muito fácil. A tecnologia de game tá muito acessível. A questão do videogame é narrativa, é história. É isso que diferencia, que faz com que um Mario Bros. faça sucesso. Não é porque ele tá cheio de tecnologia, é porque a história é boa, o personagem é legal. E isso, que os quadrinhos, né, todos os japoneses são a maior produção de quadrinhos do planeta, e também são de videogame. Porque nasce dos quadrinhos isso daqui. Os quadrinhos é uma maneira muito barata de testar a ideia. É uma maneira muito barata de você... Até parece que tá tendo uma discussão de cortar várias coisas, o PROAC e tudo, aparentemente o governo do estado não vai mexer muito de quadrinhos. Vai manter... Por quê? Porque é muito pouca grana. Sabe, assim, você coloca lá 400 mil reais, que é o programa do PROAC, que gera esse monte de coisa, um monte de coisa legal acontecendo por causa disso daí. E o PROAC é uma das razões dessa... Um dos elementos no meio desse boom, nos quadrinhos brasileiros, é o PROAC de São Paulo tem um papel importante nisso daí. E é uma grana que, assim, o prêmio total mal dá pra um dos prêmios de teatro. Sabe, assim, é muito barato pra fazer. Então os coreanos têm esse discernimento, sabe, eu acho que deveriam aprender um pouco. Caramba, eu tô falando a mais porque o Thiago, eu tenho que me desculpar, o Thiago não veio, que é o autor da Sereia de Mangaguá, ele não veio, então eu falo por mim e por ele também. Então, por isso, enfim. Vamos começar isso daqui. Bom, a gente ficou combinado aqui de começar falando do início dos quadrinhos no Brasil. E aí eu queria contar pra vocês que eu comprei o livro da autoria aqui do Rogério, Imageria, que conta todas as histórias dos quadrinhos da Idade Média, de antes da Idade Média até hoje. E o meu mundo caiu por quê? Eu achava que o Angelo Agostini tinha sido o primeiro desenho de quadrinhos do Brasil. Inclusive, a gente tem um prêmio no dia 30 de janeiro, que é o dia do quadrinho nacional, eu sou da AQC, que é a Associação dos Quadristas e Caricaturistas de São Paulo. Todo ano a gente faz uma festa pra premiar os melhores do quadrinho e os mestres. E aí vem o livro do Rogério e joga isso por terra. Porque antes o Angelo Agostini já tinha tido uma história em parênteses publicada aqui no Brasil. E é legal porque o... Bom, apesar disso a gente vai manter, né? Porque... Claro, mas... É, uma coisa dessa assim, né? O AQC, ela foi criada em 1984 por conta disso, né? Na época, Franco, o Alberto, o Ofeliano, no Rio de Janeiro, o Ota, e mais, eu acho que uns 20 quadrinhos do Brasil, estavam pesquisando quando teria sido feita a primeira história de quadrinhos. Infelizmente, o Rogério ainda não estava com a pesquisa dele feita. Isso foi uma tese, Rogério? Fala um pouco desse livro aí, peraí. Puxa vida, eu vou ficar aqui monopolizando. É, não, é assim, o que teve foi que a gente está vivendo um momento especialmente fantástico dos quadrinhos brasileiros. Nunca na história desse país tinha tido tanto quadrinho. Os quadrinhos já venderam muito mais no Brasil. O Brasil já foi o segundo maior mercado da Marvel, da ensina o planeta. Depois dos Estados Unidos, era o Brasil onde mais vendia gibis de super-herói no mundo. O Brasil foi o principal produtor de quadrinhos Disney do mundo. Produtor, não só consumidor, mas o Brasil foi o maior produtor de quadrinhos Disney do mundo durante décadas. O Brasil disputava, na verdade, com a Itália. Então, assim, o Brasil já vendou muito quadrinhos, mas eram quadrinhos gringos, quadrinhos americano. Assim, as tiragens eram gigantes, você ia na banca, estava cheio de quadrinhos, mas era quadrinhos americano. O Brasil já teve momentos em que o quadrinho brasileiro fizeram sucesso. Teve quadrinho de terror, quadrinho de guerra, revista Combate e tal. Teve seus períodos. Teve período de humor, de tempos em tempos. O Chiquete com o Bananão, o Pasquim, que além de várias coisas, era um jornal de quadrinhos também. Teve vários desses momentos. Mas o que está acontecendo agora é uma coisa inédita. Que é assim, é muito quadrinho e muito quadrinho variado. Então, você tem coisas de humor, você tem coisas de terror, você tem fantasia com o Guilherme Petraca, com uma maturidade, sabe? Porque parece assim, quando você pega o trabalho do Guilherme Petraca, parece que é parte de uma onda de quadrinhos e de fantasia que tivesse no país para gerar um talento assim. Então, no entanto, ele surge quase que sozinho, não tem muito equivalente dele no cenário. Então, o que é fantástico nesse momento é, os quadrinhos não estão com tiras gigantes, não tem gente rica com quadrinhos. Mas, no entanto, a riqueza de narrativas, de estilos, de desenho é inédita, sabe? Esse é um momento fantástico. E aí, eu fiquei pensando um pouco que o problema que a gente talvez tem que... Tem outras coisas que estão para resolver agora. Eu passei muito tempo como editor, que eu era um editor de... Que eu trazia para o Brasil coisas. Eu tive uma rede chamada Animal, nos anos 80, que trouxe a vanguarda do quadrinho europeu, quadrinho italiano, quadrinho espanhol e tal, para o Brasil. E isso foi uma coisa que eu fiz na compra, de bastante, ficar sempre trazendo outros quadrinhos. E eu parti um pouquinho de uma lógica, de uma coisa que eu li do Jean-Luc Godard. E ele falava, perguntaram para ele como criar nos anos 60, perguntaram como criar um cinema no terceiro mundo. E aí ele falou, olha, primeiro você tem que exibir muito filme, em filmes variados, de vários lugares, de vários estilos. Tem que exibir filme. A outra coisa, você tem que dar tecnologia para o povo fazer cinema. Tem que ter câmera, tem que ter estúdio, blá, blá, blá. E aí, assim, você precisa ter um fórum de pensamento. Que na França foi o que a gente cria de cinema. O cineclube, os debates de cineclube. Aquilo, sabe, era você assistir, você fazer e você pensar aquilo, discutir aquilo. E eu acho que o momento do Brasil, nós precisamos consolidar esse avanço que teve. E eu acho que parte também de ter conhecimento daquilo e discutir aquilo, sabe, dos quadrinhos. Nós temos que pensar mais os quadrinhos. Eu acredito que, assim, tem uma crítica no Brasil que parece despreparada para julgar esses autores que estão aparecendo. Tem uma crítica que ainda está muito preocupada no filme do Homem-Aranha. Que, sabe, não é puxar a brasa para a minha sardinha, não. Mas é o seguinte, a gente fez lá um negócio do Crumb fazer o cartaz para o MPL. Eu falei lá com o MPL, falei com o Crumb. O Crumb cedeu um desenho, que a ideia era ceder um desenho antigo deles, que tinha um policial batendo uma menina. O Crumb adorou a ideia de ceder. Ele falou, olha, além de ceder, claro, eu fiz um desenho, mandou um desenho inédito para o Brasil, para o MPL. Isso foi matéria de todos, assim, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Sabe, como que o Journal, Polkart, site italiano, francês. E a grande imprensa brasileira roubou a história. Foi tudo, assim, todo, fora de São Paulo, estado de São Paulo, tal. Não teve um blogzinho de quadrinhos para comentar o caso. Sim, sabe, no radar dos caras. Não é falar bom ou mal, falar se é legal ou não é legal. Mas, sabe, assim, meu, se teve um assunto quente de quadrinhos naquela semana, foi o cara o maior quadrinista vivo do ocidente, sabe. O cara mais importante, mais influente do quadrinho. O cara faz um negócio, especialmente com o movimento dos moleques, sabe. MPL é uma ideia muito bizarra, indiferente do que pensa do MPL, que pensa do crime, é uma história. No entanto, não foi registrado. Por quê? Porque tem um pedaço da crítica de quadrinhos, e eu falo abertamente disso daqui. Para ela é mais importante quem vai ser o ator que vai fazer o papel do assistente, do vilão, do Deadpool. Sabe, assim, isso é manchete. Sabe, porque é um povo fã de quadrinhos super-herói. Então, não consegue, não está preparado para pensar esse quadrinho brasileiro. Simplesmente não entende. É mais ou menos como um cara de futebol para falar de música erudita, sabe. Não é nem alto nem baixo, mas é universos diferentes. Então, assim, a ideia do livro nasceu de precisamos ter base, sabe. E aí eu fui, também, começou um pouco isso daqui, uma boa intenção, e a ficaretagem habitual minha, nesse negócio que eu pensei, Bento, tanta coisa boa, está tudo domínio público, como é que não é publicado isso? E aí eu comecei a juntar material. Inicialmente era para ser um livro pequeno, de umas 80 páginas, que eu iria reunir exemplos de história em quadrinhos. Só que quando eu comecei a mexer, eu toquei assim, que não adianta você reproduzir uma folha de uma história em quadrinhos. Porque tem vários livros sobre história dos quadrinhos, que tem, assim, a capa de um gibi, um desenho e tal. São livros ótimos e tudo. Mas história em quadrinhos são histórias. Se você ver um desenho do Topfer, por exemplo, você não entende a importância daquilo. Você percebe a importância daquilo quando você lê a história. Então, aí eu decidi fazer diferente. Eu publiquei inteiro o Topfer, por exemplo. Primeiro gibi, mais ou menos, com o Centro Subjentia do Mundo. Primeiro que está em quadrinhos, Moderna, é o Jabô. Então eu publiquei inteiro. Tem lá o álbum inteiro dentro do livro. Eu publiquei o Gustavo do Rei inteiro. O Hogan, que é o outro candidato, então está lá inteiro. Então, assim, a ideia foi juntar aquelas histórias em quadrinhos, aqueles autores que formataram as histórias em quadrinhos. Porque eu acho que isso é muito necessário para... Então, a parte do meu blá 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 no livro, o livro é ótimo e comprem ele, porque tem histórias ótimas lá. O livro vale pelos caras que estão lá dentro do livro, assim, são uma coisa... E tem isso, assim, é fantástico que ninguém tenha publicado essas coisas antes no Brasil. É quase um mistério para mim. Tem mesmo o Yellow Kid, que é o candidato dos americanos, a primeira história em quadrinhos de todos os tempos, que é o de 1896. Ele nunca foi publicado no Brasil. Nunca foi publicado. Assim, nenhum dos candidatos... Tem três grandes candidatos a primeira história em quadrinhos de todos os tempos. Nenhuma foi publicada no Brasil. Agora foi. Agora foi. Então, assim, a ideia foi... Este é um livro que eu procurei apresentar todos eles, na íntegra. Aí eu faço um blá blá blá, meu, lá falando de cada um deles. E aí tem a história inteira. E tem coisas assim... E, assim, garanto para vocês, essas histórias são ótimas. Isso é o maior mistério. Se ainda fosse uma coisa que tem valor arqueológico, sabe? Uma coisa para historiador, para acadêmico, que tem valor, mas não dá para ler. Mas não, são histórias divertidíssimas. O Thorberg é certamente um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. A história dele é das mais divertidas. É engraçado, é muito engraçado. O Thorberg é fantástica. As coisas que você fala assim... Achei que o Spirit, o que o Eisner inventou... O Thorberg já estava fazendo isso no quadrinho. E ninguém... Assim, quando eu falei, várias pessoas falaram... Ué, o Thorberg fazia quadrinhos. Sim, fez vários álbuns. É que, na cabeça dos... Teve uma coisa de americano, que é assim... O quadrinho começou nos Estados Unidos. Portanto, os quadrinhos que foram feitos antes do Yellow Kid, que foram feitos na Europa, eles não existem. É uma coisa meio maluca desse jeito, assim. Ninguém estuda. Eu senti, inclusive, quando eu estava pesquisando, que eu acho que é isso. O Ângelo Agostini... Por que é que decidiu que o Ângelo Agostini foi o primeiro quadrinista no Brasil? Porque... Primeiro porque o Ângelo Agostini, mesmo não sendo o primeiro, ele é o mais importante do século XIX. O mais importante é o artista gráfico no Brasil do século XIX. Assim, é fantástico. E ele, sem dúvida, as histórias em Valentei são as melhores feitas no período. Ele não foi o primeiro, mas ele foi o melhor. E a outra é... Só uma parte. A gente fala de Ângelo Agostini e fica assim meio abstrato. Quem é o Ângelo Agostini? Se vocês lembrarem de qualquer livro de história que vocês estudaram no colegial, com charges do Dom Pedro II, era a charge do Ângelo Agostini. Se vocês acharem aquele livro guardado lá no baú, na casa da mãe, que você tem os livros do colegial, ou mesmo quem está estudando hoje, que ainda pega lá seu livro e tem pinturas de Pedro Américo, pinturas de Ruguendas, e tem as charges do Dom Pedro II dormindo no trono e a curua caindo, é do Ângelo Agostini. Então, o Ângelo Agostini, na época, ele era tão famoso que as pessoas até compravam só as caricaturas que ele fazia, com o jornal ou sem o jornal. Ele era muito famoso. E quando lançaram Tico Tico, ele foi chargista do Tico Tico, que aí é uma revista já da época do Rui Barbosa, que era citada no Congresso Brasileiro, e o pessoal falava, onde você viu isso? E o Rui Barbosa dizia, eu li do Tico Tico. E o Tico Tico era a revista que era das crianças, que tinha quadrinhos, era dos adultos, porque tinha notícia, e era de brincadeira, porque tinha coisas para recortar. Então, todo mundo lia o Tico Tico. E o Ângelo Agostini fez o logotipo e fez as primeiras charges que foram publicadas lá. Posso fazer uma parte, rapidão? O ocupante da quarta cadeira já, tá? Opa! Vergonha! Desculpa aí. Beleza. 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 Não, só queria dizer que estou profundamente envergonhado por isso. Peraí, isso parece um som de fome. Melo e farmônica. Eu me coloco. E eu queria ter chegado antes, e eu, de fato, cheguei, mas eu não tinha começado. E aí, eu não... Nossa, desculpa. E eu... Aí cheguei com o meu, mas enfim, o ônibus demorou um pouco mais do que eu pensava, que São Paulo vai ficar... Obrigado pela facilidade, estou interrompendo, Rogério. Guilherme, o que você leu para fazer? Como que surgiu o teu... Então, é engraçado que você falou que no quadrinho nacional não teve uma base para, por exemplo, surgir o tipo de quadrinho que eu estou fazendo. Mas... Eu acho que nenhum quadrinho que está sendo feito agora teve uma base para a gente chegar no nível que está. O Bulldogman, do Wagner. O sci-fi, surrealista, pop, underground, não tem nada parecido. Então, eu acho que o... O momento da produção que a gente tem, autoral, surge de uma carência e de um recorte de referências que a gente teve que buscar. Cada um como artista tem um background específico, né? Por mais que as referências, de repente, foram as mesmas, acho que todo mundo leu mais ou menos o mesmo tipo de quadrinho. só que a gente não tem nenhum... uma identidade nacional que pune a gente, né? Acho que é por isso que o quadrinho está tão... o quadrinho nacional é tão diferente, né? E... Bom, mas das minhas leituras foi... muita coisa da conta. Foi da Pixar, da Pixar. Eu tirei muita gente das drogas também. Essa carência que a gente tem, por exemplo, não tem uma... Quer dizer, até tem como você ter uma mente fechada para um tipo de quadrinho, mas... Você acaba tendo... Atendo não, mas você acaba lendo de tudo. Eu adorava ver aquele mangá Shaman King quando eu comecei a desenhar, que era da Jouta DC. E... Não tem nada a ver. Mas no fundo tem um pouco a ver, né? Um misticismo que... Você tinha que idade? Tinha 12 anos. E... Vagabonde, o Teconque Grit, que foi pela... Pela Conrad, Moebius, pra caramba. É... Tem muita coisa de artista plástico também, né? De virar muito em Clint, em Caravaggio. Então a referência é bem... Mas eu não sei, eu acho que... Mas eu não sei, eu acho que... Você pinta? Eu pinto. Uma... E a gente vai... É... Formando uma identidade, não só como artista, mas de referência também, né? Acho que isso, todo mundo como artista... Pelo menos por aqui, por São Paulo, que são os artistas que eu conheço, tem em comum, né? A gente não tem uma escola, por exemplo, de... De pesquisa, de... De formação quadrinística, assim... Embora eu tenha escolas de quadrinhos, não existe. Escolas de quadrinhos, mas é quase pra gerar um monte de obra pra quadrinhos, pra indústria americana. Apesar que a Estácio de Sá, ela é interessante. É. O curso de quadrinhos, padrinhos, é legal. Vai começar a ser bem discutido na USP também, né? É. Sim, a jornada está... É. Está tendo um movimento na academia bem legal, viu? Assim, que não aparece muito. Mas, na USP, no ano passado, os caras trouxeram pro Gratis, trouxeram a Adriana Robbins, que é uma feminista dos estudos sobre a presença das mulheres nos quadrinhos. Tem tido... Eu estou aqui falando mal dos pensamentos de quadrinhos, mas, assim... Tem muita coisa acontecendo de bem legal. Inclusive, isso daí de crítica também, sabe? O Filtralizado, o Balbúrdia... Tem várias coisas... O Pipoca Nanquim... Tem umas coisas bem legais acontecendo também aí, assim... Não, sem dúvida. Mas, de fato, assim... Isso que o Guilherme fala é uma coisa muito... Olha, tem o Guilherme fazendo fantasia... Você tem essa coisa do... O Pedro Cobiaco... Filho do... O Fabio Cobiaco... Os dois... Pai e filho... É... Trabalhando, assim, em aventura... Em quadrinhos de aventura... É... 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 야... É quase como se tivesse explodido... Porque detalhes de uma história de um quadrinhos... Antiga... Então o desenho fica meio... preto, não tem nada escrito, é um, assim, e o filho, que é um moleque, Pedro Cobriar, faz um negócio completamente de fantasia lisérgica, com tributa a quadrinhos dos anos 70 e tal, assim, então é muito diferente, tem isso, o bulldog, o bulldog me parece que assim, é o romance da geração, assim, essa geração da indústria criativa, sabe, o povo que está trabalhando com editora, com publicidade, com cinema, essa turma que surgiu no Brasil ligada à indústria de audiovisual e tal, eu acho que o dogma talvez seja o romance dessa geração, que explica o que está acontecendo, o que vai na cabeça, quem são os personagens disso, como é que mora, como é que bebe, como, sabe, assim, como tem, ressaca, ou, é, tá ali, assim, a história do, dessa geração, e, e esse romance não está acontecendo em forma de literatura, está acontecendo em forma de quadrinhos, porque quadrinho é a linguagem, quadrinho nesse momento é a linguagem desse negócio, então, assim, é, só da gente, a gente vai agora, está lançando isso aí do Tiago, que é o Sereia de Mogagá, que é a história de uma mulher, bom, tem um cara que faz, que lê o futuro, não é só as tatuagens, as tatuagens ficam mudando, aí tem uma mulher que procura filha, que vai lá viver, a mulher vai virar uma sereia, enfim, uma sereia, é, é uma mistura, assim, de Hunter Thompson, com Cartoon Network, sabe, é uma coisa, é, e tem o Quintanilla, que ficou durante anos, ali, assim, batendo, fazendo seu quadrinho, seu quadrinho, e não tinha editora, sabe, não tinha, quer dizer, eu estou publicando ele desde, também, e agora, assim, acaba de ganhar o Angoulême, é o principal prêmio do quadrinho mundial, assim, tem o Eisner, que é o quadrinho americano, agora o Angoulême é o grande prêmio do quadrinho mundial, cara, assim, eu estava lendo esses dias uma matéria de uma, francês, tal, e os caras falando, não, dos cinco maiores quadrinhistas europeus do momento, ele colocava o Quintanilla como quadrinhista europeu, um dos cinco maiores, mais importantes quadrinhistas do momento, assim, falando, não, já que tá de, que tá desenvolvendo trabalhos, tal, não sei que, e o que termina no meio dele, quer dizer, cara, é impressionante isso aí, que que tá acontecendo, assim, impressionante, é, só um adendo, minha filha tá fazendo um intercâmbio na França, numa cidade do interior, que é Saint-Salvide-Laval, que é longe de Paris e tal, ela me mandou um WhatsApp, assim, pai, tô lendo um quadrinho francês de um brasileiro, aqui na biblioteca da escola, uma escola de uma cidade do interior, 50 mil habitantes, 50 mil habitantes é menos do que um bairro de Campinas, aí eu falei, é mesmo, de quem que é? Ela falou, Marcelo Quintanilla, eu falei, Marcelo Gaú, que era o antigo nome dele, né? Eu falei, Marcelo Gaú, ô, que legal, e ela falou, você é, tá aqui em francês e tal, então, assim, é, realmente, o trabalho dele... Não, ele tá, o Le Monde colocou, fez a lista do ano passado, pô, ele ganhou mil prêmios, assim, o Le Monde, no ano passado, fez uma lista de melhores livros de 2015, e colocou dois quadrinhos na lista, um deles é o Quintanilla, que era, assim, chamado do alquimista de la BD, porque, assim, é desse jeito, a mídia francesa, assim, várias, um monte de matéria, entrevistas, então, e não é só, ele sai, olha, Portugal, Espanha, Itália, vai sair agora Croácia, França, né? Mas o Cumbi, o Cumbi também, o Cumbi do Marcelo de Salete, que é uma história, você vê outra coisa, completamente diferente, o Cumbi fica falando de resistência negra a escravidão, né? É uma coisa, o Bessalete, estudou História da Arte, então tem uma pesquisa de iconografia afro-brasileira impressionante, sabe, assim, é uma coisa muito, não existe, o trabalho que ele fez não existe em outras mídias, né? E, assim, também saiu Portugal, saiu... França, Itália, e vai sair pelos Estados Unidos, mas eu não vou contar, mas é assim, é, assim, quem comprou, quem vai publicar, você tá pesado, assim, é. Agora, o Juscelino Neco faz outra coisa, história de zumbis, zumbis, o livro chama Parafusos, Zumbis e Monstros do Espaço, e é quase um roteiro, o título explica tudo do que é o negócio, é só sangreira, o novo dele que vem por aí, que é o matador de unicórnios, é um... é só, só, assim, violência, tal, não sei o que. É, olha, ele foi Portugal, França, Finlândia, Rússia, China, Espanha, Itália, estamos negociando com a Colômbia, e nos Estados Unidos, que é uma publicação em Shuster. E você que é a gente? É. Você que é a gente? Eu e tem uma, minha parceira, Nova York. Então, assim, o João Pinheiro, João Pinheiro faz outra coisa, João Pinheiro faz quadrinho, ele fez um livro sobre o Boros, o Bitnik, né, é, isso daí também, já, Portugal, França, agora, e tá indo, tá indo, assim, tá indo, é, olha, tá impressionante, o próximo livro dele vai ser sobre a Carolina de Jesus, outra coisa completamente, vocês veem, assim, é, nada a ver com nada, cada coisa é de um jeito, e todos eles, como disse o Guilherme, tem uma maturidade, sabe, assim, como que, cara, normalmente a gente espera que surjam, sabe, tem que surgir 15 bandas de rock pra uma banda prestar, né, tem que sair uma coisa, assim, tem um mangue criativo, tem que sair, mas não, tem que sair as coisas do nada, e todas elas ótimas, assim, então, é, bom, enfim, o que você acha de tudo isso? O que você leu quando era criança? Antes de falar o que eu li quando era criança, o Umbi, eu acho que foi uma das, quando ele saiu, foi de 2013, 2014? Não lembro. 2013. Acho que foi 2013, eu lembro que do ano que saiu, foi, entre, de todas as mídias que eu construí, eu acho que foi a melhor história que eu li. assim, né, porque eu terminei aquilo arrepiado, assim, como ele passa, é, através de várias histórias, mas a luta, a luta negra, o sentimento que ele passa, de como era um quilombas, tudo, é uma coisa incrível, então, é, eu acho ele um dos grandes nomes mundiais, também, né, do Salete. É, eu, eu, eu me identifiquei com um monte de coisa que eles falaram aqui, enquanto eu estava olhando lá e escutando aqui também, é, eu acho que grande parte da, da dificuldade que está, desse, desse delay, na verdade, que teve, né, porque tem gente descobrindo agora, muita gente boa, mas a gente tem gente sensacional aqui, mas, por exemplo, as escolas personalizadas, as escolas especializadas em quadrinhos estão fazendo exatamente isso, de fornecer, ensinar pessoas a serem mão de obra das grandes editoras lá fora, da Dark Horse, da Margo, da DC. Eu acho que faltou incentivar, é, no pessoal aqui, a vontade de criar, a vontade de criar, porque, de, de, de passar o conhecimento de, de estrutura e roteiro também para o desenhista, não só, a gente fala do cara, é, um desenho aí que alguém te chama, assim, eu acho que a pessoa, todo mundo tem uma história para contar, e, enfim, eu acho que falta muito disso nas escolas, eu também acho que vai mudar, e, mais para frente, a gente tem uma geração maior que vai ser exportada, histórias sendo exportadas. Eu, como, eu, eu acho que eu tive primeiro contato com quadrinhos, foi com muita coisa do Carl Banks, do Patinhas e Maurício Souza, mas, aí, eu acho que quando, assim, o salto foi, é, comecei a ler Batman, que estava na banquinha, Batman, Homem-Aranha, e, um dia, é, meu pai trouxe, meu pai tinha um caderno de desenhos que ele fazia, e eu ficava perguntando, quem é esse personagem, quem é esse, é o Basilisco. É, no meio tinha o Jim Simmons, eu achava que quiseram quadrinhos, e tinha quadrinhos, mas eu achava que quiseram quadrinhos, que foi virou bando, na verdade. Enfim, eu fui pelo lado contrário, as histórias não eram boas. Porque eu mais desenhava. Desenhava, desenhava, era aquele cara que todo mundo pedia para fazer caricatura, e ele falava, não, mas eu não desenho bem, sabe, assim, mas ele... E ele publicou? Não publicou nada, não publicou nada, virou bancário. Eu sou meio afastado do meu pai, mas ele mandava bem, ele também tinha uma influência legal. E um dia ele trouxe para mim aquele Batman Messias, né, que é uma visão, assim, a primeira história séria que eu li do Batman é uma história do Batman sempre quebrado, né, psicologicamente, religiosamente, um pastor consegue, tipo, um reverendo, uma seita sacana, não, na verdade, consegue fazer... Ele pode acreditar em si mesmo e ele precisa do Robin e tal coisa. E é uma coisa, assim, é uma história super psicológica, bem bacana. E a partir daquela história tinha uma propaganda de Vindância, eu fui ler de Vindância. E aquilo lá para mim foi através, assim, o Batman, histórias comuns, me levou para o Messias, o Messias me levou para o Vindância e eu conheci a Longor, e aí eu acho que eu escandei. Eu comecei a ler até, não entendi a metade do que eu estava lendo dele na época. Acho que até hoje não entendi tudo. Mas, enfim, é... Mas daí eu... Teve muita coisa que foi me influenciando, depois Sandman, enfim, eu comprei todas as edicõezinhas conforme eu saí e tudo. Edicõezinha nada, né, no livro disso tudo. Então, mas aí eu acho que com... Eu acabei, por um tempo, migrando para a literatura, romances de fato, e depois eu redescobri a vontade de fazer quadrinhos, porque por um bom tempo eu fiquei só lendo, né. Mas eu considero que foi a minha primeira entrevista de emprego da vida, foi com Maurício de Souza, que uma vez me chamou para fazer um estágio e queria conhecer o que eu fazia, e eu era, que nem meu pai, eu não acreditava que eu sabia desenhar, e de fato eu não sabia, tá. Mas, enfim, as histórias eram boas e eu tinha... E ele falou assim, pô, por que você não foca? Ele não falou, pô, por que ele não fala, pô. Mas ele falou, se a gente vai focar nas histórias, escreve alguma coisa para mim. Ele pedia, faz uma coisa de cebolinho, é pivete, 12 para 13 anos e tal. E eu mandava, ele sempre com ele, ele dizia, mas desenha de jeito que você sabe. Eu falava, nossa, isso é tão lixo. E aí, com o tempo, eu acho que eu, ele foi o primeiro a falar assim, não, você não precisa desenhar, você pode só escrever, né, você pode isso. E aí, então, eu comecei já, acho que desde cedo, prestar atenção no que o Rodrigues da Faz. O que era? 97, 98? É, acho que foi, é, 97. Foi 97. Que foi uma surpresa, meu Mayfrees, na real. Eu queria conhecer... 20 anos depois de ser preso pela primeira entrevista. 20 anos depois de eu fazer estágio no Mayfrees. Olha só. É, o, bacana. Tudo, o símbolo se fecha. Eu não fui preso. Eu não fui preso, eu tô tentando. Mas vamos lá. Mas foi, foi muito interessante que, assim, daquele passeio normal para conhecer o estúdio, né, eu tava sempre querendo ir, mas ele falou, não, vai lá e tal. Eu fui com o meu irmão, que é, também, hoje, tá, ele sempre escreveu muito minha metade, não me lembro mais do roteiro agora. É, e quando eu cheguei, ela falou, não sei o que é o Felipe, espera que ele quer, o Maurício quer conversar com você. Aí, eu tô na cabeça, cabeça, não é. E aí, tipo, você já era alto? Já, não sei, acho que pra 12 anos, sim. E aí, era o aniversário dele, meu dia. E ele chamou pra falar, não, primeiro eu volto com o meu bolo, aí ele levou lá, mostrou o estúdio inteiro pra mim, e depois veio conversar comigo, e ele me tratou de igual pra igual, assim, sabe? Então, é uma coisa que marcou, que eu falo, assim, não é a primeira entrevista, mas eu considero que foi a primeira entrevista. Ele foi a primeira pessoa que conversou comigo, me orientou, falou, ó, você tem que focar nisso, eu fiz uma história de cemorinha de Halloween, lá, enfim, então. E, eu acho, aí, com o tempo, eu fui, eu passei a escrever mais contos, e sempre muito influenciado em ficção científica, mas eu, é, a mesma coisa que me levou a gostar de, de, Asimov, Arcos e Clark, também é a mesma coisa que fez procurar no Eberus, o Ink Bilal, em coisa do tipo, no Itardir. Então, é, eu lembro que a ficção científica me levou a querer escrever, né, narrativas curtas, eu comecei a ir atrás de cursos, de narrativas do tipo, e, e às vezes, alguns, alguns quadrinhos me levavam a conhecer livros, e livros me levavam a conhecer quadrinhos, sabe, então, é, eu conheci coisas do, do Queiroac, por causa dos quadrinhos, das adaptações, sabe, então, a geração bitch, tudo, ela veio, pra mim, através de, de um, de uma tirinha sobre o Burroughs, assim, que não é ninguém fez, e eu me interessei, então, é, as coisas são muito conectadas, assim, pra mim, é, quando eu falo de, de, de romance e quadrinhos, acho igual, hoje eu, eu, eu tenho mais coisa publicada no mercado por romance, né, por público juvenil, é, eu acho que eu sou, eu, eu, e isso não, não significa que isso seja bom, nem nada, mas, eu escrevo muito, e faço muito roteiro institucional, mas eu escrevo muito, é, como ghostwriter, né, mas, se eu não falar, pra quem escreveu ainda assim, ghostwriter, é, mas eu, eu, eu tô dando foco agora, pra começar a fazer os meus roteiros autorais, também, quer dizer, eu já tenho alguns, também, por os mercados, imagina os homens na foca, tudo, mas, o, tem, alguns, pra ser esse ano, pelo selo do Cési, que agora tá fazendo parceria com a Quant, tudo, então, é, eu, eu, eu tô meio que voltando às raízes, assim, né, eu tô, eu tô fazendo mais roteiro do que escrevendo agora, então, mas acho que, eu, eu sou bastante influenciado por isso, tipo, o meu primeiro romance juvenil, a primeira, a epícara, no começo do aula, é do Prometedo, assim, sabe, então, O que é o seu fantasma? Hã? Não, como ghost, eu não apareço mesmo, escrevo pra pessoas que você pensa que escrevem, assim, tipo, o Palo Pê, mentira, 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 o Palo Pê escreve ele mesmo, isso é bem legal, porque ele inclui as minhas falhas dele, assim, não, mas são as pessoas que querem parecer perfeitinhas, assim, sabe, mas o, é, Sidney Schell? Sidney Schell ainda não, mas eu vou chegar lá, ele paga bem, não, é Robert e Sidney Schell, eles paga bem, mas, é, enfim, eu acho que, eu sempre tento misturar muito, trazer influência da literatura do quadrinhos, e trazer quadrinhos, e assim, são linguagens distintas, mas eu acho que nenhuma deve nada pra outra, sabe, então, é, por isso que é difícil falar de começo de quadrinhos pra mim, porque pra mim é tudo misturado, sabe, com as coisas que eu li primeiro, as coisas que eu, que eu passei a gostar. Mas eu acho que é isso, E você estava falando também do Bulldog Mas eu também acho O Wagner agora é uma das coisas mais diferentes Porque ele tem um estilo único Ele tem um Aquela coisa As pessoas acham que fazer a narrativa Quando ela vai Ela fala assim, eu vou focar no que importa Para a história para ser enxuta E quando alguém diz o contrário Se eu mostrar justamente o que deixa O quadrinho humano Que a pessoa tirando a cueca dentro da calça Sabe, cutucando o nariz São cenas, são requadros Muito humanos E você pode falar Do que for, até de alienígenas E tudo, que continua sendo uma coisa crível Você acredita naquilo lá Quando você está ali naquela história Ela é a maior verdade que existe Ali na sua frente Então acho que isso faz o Wagner Um dos grandes dados Parece que eles retratam pela primeira vez Não é uma coisa assim Ter esse quadrinho industrial americano Que é aquela coisa de Sabe, tem aquele template já feito Uma maneira de contar a história Sabe, um gibi do Batman Já vai ter aquilo lá Vai ter o Robert Vai ter aquela coisa toda Enquanto você fica pegando Todos esses quadrinhos Parece que é a primeira vez Que você vê aquilo lá Uma página impressa, sabe Essa coisa de vivo Ali, assim, que é uma coisa Que me parece que é o que une Todas essas coisas Todas elas, a sua maneira Estão retratando uma realidade Estão retratando a realidade Primeiro que em forma de fantasia Sabe, não estão reproduzindo Não é derivativo de uma outra coisa De quadrinho Não foi produzir de encomenda Não foi, sabe, uma coisa... Agora, sabe uma coisa dessa mesa Que ela não é exemplar Do que está acontecendo No quadrinho brasileiro É que, assim, a presença feminina A presença feminina No quadrinho brasileiro Também é uma coisa inédita O quadrinho brasileiro Já teve, né, assim Teve... Helena Fonseca, né Teve uma coisa de roteiristas Conceição, a Cissa, tal Não sei o que Mas agora A coisa está diferente Está muito, assim A presença de... Eu vi um grupo Coletivo de meninas Em um ano Era quatro E o outro ano Era trinta Um fique, sabe E o trabalho Também é a mesma coisa Tem feminismos extremos Tal, não sei o que Tem coisas fofinhas E tal, assim, sabe Isso é uma diferença Isso é uma diferença no planeta A presença das mulheres Nos quadrinhos Eu fiquei acompanhando San Diego Que é o Comic Con San Diego É o grande evento de quadrinho E tal, americano E, assim, foi muito marcante Quando eu ia Pelas primeiras vezes lá Eram, assim, um povo de papete Jeans, tal Óculos, tal Camiseta de super-herói Era homem, homem Tal, assim Aí, assim E ela amava O DC A Dark Horse lá Dispultando com isso daqui E tinha um pedacinho Dos alternativos No canto É... Ano após ano Até, assim Entraram os japoneses Um monte de meninas Iam por causa dos japoneses E por causa das fotográficas Então Tinha dois Dois grupos, assim E as últimas vezes Que eu fui para a San Diego Estava cheio de meninas Cheio de meninas Vestidas de zumbi Meninas Sabe, vestidas de ceilor mundo E tal Essas coisas E a produção de quadrinhos femininos É das coisas mais impressionantes Eu acho que Na verdade Até o quadrinho Dos meninos Estão muito afetados Essa nova geração Está muito afetada Pela presença Das mulheres Nos quadrinhos Tem uma diferença Assim, sabe Do... Do... Da sensibilidade Na coisa Que é Característico Do negócio Dessa cena nova É... Enfim Eu queria falar um pouco Dessa participação Das mulheres Nos quadrinhos Minha mulher é médica Médica Há bastante tempo Assim, há Tanto tempo Quanto eu faço quadrinhos E ela É... Sempre gostou De dar palpites Em algumas charges Que eu fazia Que é o meu trabalho diário Então Tem meu blog Lá de charges Acho que é chargesbira Ou biracharges Blogspot.com E aí vocês vão entrar lá Vão ver um monte de coisa E algumas tem lá Bir e Cláudia E essa Cláudia sempre É a minha mulher Que desde a época Da guerra do Golfo Ela ligava Eu trabalhava no Diário do Golfo Que era um jornal aqui de Campinas E ela ligava pra mim Do centro de saúde E falava Bir, eu tive uma ideia Porque a gente estava torcendo Pro Saddam Hussein E na relação Só a gente Tanto que quando O Saddam Hussein Mandou aqueles mísseis Que tinham na ponta Parafusos Que não deram em nada É, ali foram os escudos Que ele mandou E não tinha nada Aquela coisa Arrebentou e caiu o parafuso A gente ficou super desapontado Porque a gente esperava Que eles se defendessem Você comemorou Eu gosto de ser Não, não Isso não Mas eu sei de gente Que comemorou Os quadrinhos Depois eu conto Bom Mas a minha mulher Ela sempre foi Uma participante ativa E ela comentava Muito assim Ela ia em muitos Encontros de médicos Pessoal da saúde E ela falava assim Bira Esses encontros Que eu vejo Você participar Que eu vou É uma coisa à parte Porque vocês se encontram E é um É um clube de bolinha Foi Como o Rogério bem falou O FIC Há muito tempo Mostra que não é mais isso O Gipcom Curitiba Mas No começo era Quem ia No Ângelo Agostini Por exemplo Quando acontecia Lá na Avenida Paulista No prédio da Gazeta Se olhava assim Tinham As mulheres que eram parentes De quem ia ser premiado E o resto era só o homem Garotos Adolescentes Mas maciçamente homens Isso mudou Só que A minha mulher Então De encherida Mandava ideias Para a charge Falava Vira Faz isso O que você acha E as charges dela Sempre eram melhores Que as minhas Porque Eu acho que é uma característica Não sei Vamos ver aqui Com o Guilherme O que ele acha disso Mas É uma característica do homem O homem é muito objetivo Então assim Eu tenho até as 5 horas Para fazer uma charge Então as 4 e meia Essa charge tem que estar pronta Porque eu tenho que mandar E se a ideia não está redonda Eu vou mandar assim mesmo Porque Eu tenho prazo Mulher é capaz de ligar E falar Olha Esse prazo não dá para mim Eu quero mais uma hora Ou esse prazo não deu Eu quero duas horas E Bom Eu nunca fui assim Então Muitas vezes A minha mulher dava uma ideia Eu desenhava Ela olhava Não foi isso que eu te falei Muda esse texto O texto não era esse Eu fiz E qual que era o texto Agora eu não lembro Você tem que anotar na hora E ela começou a fazer Roteiro de quadrinhos E ela fez algumas Eu trouxe até aqui Essa caixa aqui é um baú Depois eu vou abrir aqui Para vocês olharem Tem coisas Muito raras Tem assim Dividos trabalhões Que eu desenhei Da Block Que aliás é uma coisa Que ela sempre me enche o saco Que quando eu Vou me apresentar Eu falo Bom Eu comecei desenhando De Bidos Trapalhões Para Block Editores Que era feita pelo estúdio Eli Barbosa Ela fala Bira Você sempre tem que falar isso Mas é que eu comecei lá Foi meu primeiro quadrinho publicado E publicado em banca Que Diferente de hoje A gente Naquela época Quando você publicar em banca Era você estar do lado Do Maurício de Souza Do lado do Ziralto Porque a turma do Pererê Estava na banca Isso antes Da Chiclete com o Banana Estou falando aí Dos anos Os anos 70 Gibis de Terror Então Era grande O grande lance Você estava na banca Tanto que Quando eu comecei a fazer Os quadrinhos Para a escala educacional Que eram adaptações De literatura A minha primeira decepção Foi essa Eu fiz o primeiro Foi o Memórias De um Sargento de Milícias Com a Índigo E o Maurílio DNA Aqui em Campinas Que fez a cor Exatamente No meu álbum Ele deixou de ser vendido Em banca Todos os outros Que o Vilacham tinha feito O Vilacham E o Jô O Jô Federeiro Que é o antigo O Jô Asmar Não conheceu? O Jô Asmar Que era da Interquadrinhos E aí ele começou A assinar O Jô Fevereiro Todos saíram em banca E eu dava aula Na Pandora Escolha aqui de Campinas Então eu falava Para os alunos Compra quadrinho nacional Tem aí ó Vilacham e o Jô E aí no meu Quando eu me chamava Para o projeto Já não estava mais em banca Foi vendido diretamente Para as escolas E... Mas o meu sonho Era ter Uma revista Um gibi Em banca Que para mim Era o lugar Onde eu ia contra a gente Sempre foi E... Mas aí voltando Bom Minha mulher Uma menção A gente só fala da gente É Revista Tralha Revista Tralha Foi um projeto Bem bacana Que eu fiz com o Marcate Lourenço Mutarelli Márcio Paraldi Que teve Ainda textos Do Glauco Matoso E do Gualberto Essa revista Tralha Teve dois números Saiu em 88 Foi quando eu estava Mudando para Campinas E o... A minha mulher Fez o roteiro Ela que não via quadrinhos E o roteiro dela Era muito legal Eu lembro que eu mostrei Para o Kipper Na época Porque depois eu entrei Na Front Que eu trouxe também Algumas revistas Front Aqui para vocês verem E eu lembro que o Kipper Ele pegou uma história Que eu tinha feito com ela E ele falou Mira O roteiro é excelente Mas o desenho Você podia... Eu falei Parabéns Eu falei Não, o roteiro é da minha mulher Não é meu Então isso eu acho Que é uma coisa Que exemplifica O que o Rogério falou As mulheres A gente sempre pensava Por que não tem mulher Fazendo quadrinhos? E isso eu estou falando Década de 70 Então ele citou aqui A Helena Que era roteirista A Maria Conceição A Conceição Caú Não, não E a Maria Conceição Que imagina Era mulher E negra E fazia quadrinhos de terror Era um dos principais roteiristas De quadrinhos de terror Daqueles gibis de terror Que tinham nos anos 60 Era uma mulher Nada Sabe assim Imagina o que era Se virar no meio Daquele ambiente Ali ultra Machista Eu acho que nem tanto machista Eu pelo menos Nunca vivi Nenhuma situação machista Não, é que você é homem É, não, não Eu sei que você é um feminista Não, não Mas eu quero dizer assim A situação A gente sente machismo Quando Que tem machismo Quando uma mulher Fala Porque Não é assim Eu por que você vê Por exemplo Isso daqui A gente dá como natural Que a presença das mulheres Não existia A gente não notava isso Não era uma coisa que notava A gente nota agora Porque agora tem Sabe A história na verdade É muito maluca Porque assim A presença das mulheres No quadrinhos Foi muito forte Nos quadrinhos americanos No final do século XIX No início do século XX As mulheres tinham Nos sindicates Era Segundo alguns historiadores Nunca mais As tiras de jornal Tiveram tantas mulheres Produzindo quadrinhos Quanto naquela época O que é por que algumas Mudavam de nome Então Tinha um falha E o que que acontecia As histórias Eram Histórias Começou a ter Muito problema De censura Porque eram os sindicates As tiras E eu falo um pouco No meu livro Disso daí As tiras Eram distribuídas O negócio ganhava dinheiro Na medida que era Republicado por vários jornais Dos Estados Unidos E do mundo Mas principalmente Dos Estados Unidos Aí assim Os sindicates Que eram quem vendia Essas tiras Para o resto Dos jornais Eles não queriam Histórias que causassem Problema lá Com o pastor Com o padre Lá da cidade Lá do Ohio Do Cleveland Lá do negócio Então as histórias Não podiam ser Difíceis As histórias tinham que ter Personagens recorrentes E não podiam tocar Em temas polêmicos E uma das coisas Que deixavam os pastores Religiosos mais futos É que eram aquelas histórias Em que a mulher Aparecia fumando A mulher aparecia Morando sozinha A mulher aparecia E isso E deixavam eles Completamente doentes As religiões De maneira geral Têm uma relação Meio difícil Com as mulheres E Então eles foram cortando Isso daqui Foi um pedaço Que foram cortando Foi nesse momento Que as mulheres Começaram a ser botadas Para escanteia Na indústria de quadrinhos Depois a mesma coisa Aconteceu Nos anos 50 Porque aí Nos quadrinhos De tiras As mulheres estavam fora Mas nos gibis Começaram a ter um monte de mulher Por quê? Se fala muito Os gibis de terror Que foram censurados Na década de 50 Nos Estados Unidos Mas na verdade Se você pega o Comics Code Que foi o código de censura Dos quadrinhos A maior parte Dos itens Se refere a comportamento É Não falar de adultério Não ter beijo Que não fosse entre pessoas casadas Não podia dormir Na mesma cama Várias Eram várias coisas Desse jeito Não Isso Nem pensar Nem pensar Tinha várias Regras desse negócio Por quê? Porque eles queriam pegar Os gibis femininos Era o gibis de romance Metade do público De gibis Nos Estados Unidos Segundo uma pesquisa Que eu vi De 53 Alguma coisa assim Metade do público De quadrinhos De gibis Nos Estados Unidos Eram mulheres E era o quadrinho Romance Quadrinhos de romance Os padres Pastores Sensores Odiavam aquilo Odiavam tanto aquilo Quanto o gibi Dos comunistas Que faziam terror Então acabou Esses gibis As mulheres foram botadas Para fora Tinha várias Quadrinistas Que foram botadas Para fora do mercado Por causa disso daí Ficou o gibi de super-herói E é significativo Que agora Os gibis de super-herói Estão nessa recadência Total De vendas Vendas despencando Tudo Que acontece Essa libertação Das mulheres Por quê? Porque quebrou Aquela coisa Machista Masculina Que é uma coisa Como falar Organicamente Tem que ter Aquela explosão De violência Sabe? Que é uma coisa Que a sensibilidade É outra Não tem prazer Com aquilo Não tem prazer Quando o herói Dá um morro Na cara do vilão Sabe? Não sente A gente Nós homens A gente tem Ainda sabe Bem ou mais Ainda fica achando legal Mas essa explosão De Essa catarse Sabe? Essa coisa assim Não entrega esse público Isso forçou Os quadrinhos Serem mais inteligentes Sabe? Tirou aquele recurso Fácil Da porrada As histórias Tinha que ficar Mais complexas Eu acho Que é uma coisa Que talvez Era O marido Val Era uma Quadrilhista Francesa Que foi pra Inglaterra E fez um imenso sucesso E ela fez Tanto sucesso Que ela No início Isso Quem assinava O negócio Era o marido dela Porque não ficava Bem mulher Assinada Aí depois Começou a aparecer O nome dele E dela Depois Que era ela Mesmo Não tinha jeito Deixaram Colocar só o nome dela Só que vocês Vem Ela fez Os papos Tipo assim Eu gostava Mais que o seu marido Escrevia E é uma coisa Manuca Que assim Tem várias enciclopédias De quadrinhos Que fala Que ela Mãe do Val Era aproximando Do marido dela Ela foi apagada Da história Desta maneira E vocês vejam No livro lá Folheada A mãe do Val É fantástico O desenho é fantástico Dela Assim Ela foi apagada Da história E isso é muito simbólico Assim Muito De ter acontecido Isso daqui De maneira geral As mulheres foram apagadas Dos quadrinhos Desculpa Patrícia Deixa eu fazer uma comentagem Um dos quadrinhos Mais importantes Que eu já li Foi o primeiro As vezes É de uma mulher De uma sensibilidade Absurda Assim É lindo Lindo Sensível Erótico Lindo, sensível E muito bonito Muito boa mulher E eu acho que é A agrícia também Não Ela faz todos os roteiros Eu esqueci o nome dela Mas Cada São dez histórias De primeiras vezes Em vários Sentidos Sempre falando de sexo Mas tem convidados O Ciro Pedrosa Enfim Tem uma gama De artistas Todos os convidados São homens Mas ela escreveu Todas as histórias Ela fez de propósito Fez de chamar homens Para trabalhar com ela Eu acho Que Por favor Não Não Eu O que eu queria só concluir É que Além dessas parcerias Que eu tive Com uma médica Que não era leitora De quadrinhos Porque Não gostava de quadrinhos Então assim Eu tentei mostrar Alguma coisa Para minha mulher Do Alan Moore Por exemplo E na verdade Ela adorou Aquela entrevista Do Alan Moore Tem um DVD Mindscape Do Alan Moore Que é uma entrevista Maravilhosa Que fala Tem uma primeira parte Que é uma entrevista Pessoal E a segunda parte É uma Tem Extras Com os desenhistas De Vingança Watchmen E tudo mais Que ela Ela falou Bira Esse cara Esse Alan Moore Ele é muito inteligente Esse cara Fala coisas E Era uma crítica Que ela fazia A revista Front Porque a Front A gente publicava Cada Front Que a gente fazia A gente era um lançamento E ela falava a mesma coisa Não Pessoal alegre Pessoal dos quadrinhos Pessoal muito massa Muito legal Só que Ela pegava a revista Ela falava Meu Eu li Sei lá As cinco primeiras histórias São fracas Histórias Não falando de desenho E eu falava pra ela assim Que Nos anos Anos 80 Uma coisa que a gente Ouvia muito Era Os desenhistas brasileiros São bons Mas Os roteiristas São fracos Era uma coisa Que a gente ouvia muito E Isso me incomodava Um pouco Até porque eu via Por exemplo O Mozart Couto Fazia parceria Com Um cara aqui de Campinas Que esqueci o nome agora Histórias de aventura De ficção Que Eu gostava muito Achava roteiros Bem escritos Roteiros que Realmente levavam você A viajar Na história Histórias elaboradas E Mesmo assim Falava-se isso Nos anos 80 O quadrinho brasileiro Tem bons desenhistas Excelentes Mas os roteiristas São fracos E na fronte A Cláudia Falava exatamente isso Ela falava assim Olha Eu gostei Sei lá Tinha alguns Roteiristas Que ela curtia Ela falava Quando chegou Na metade da fronte Eu já estava desistindo De ler Eu me animei E aí fiz Gostei da sua história Ela falava Acho que ela está Me puxando suave Está querendo alguma coisa Mas ela realmente Falava isso Ela falava assim Os roteiros Na média São fracos Ela falou assim E a revista É muito bem impressa É muito bem editada Ela falou Eu adoro Ela falou Se eu fosse editor Eu mandava mudar muita coisa Aqui Para publicar Ia demorar para publicar Só que a fronte Tinha uma outra relação Porque Era uma revista Não sei aqui Se alguém conhece Se alguém já viu Revista fronte Então a fronte Era uma experiência Online Que foi criada Pelo Kiper Que era o ilustrador Da Folha De São Paulo Foi morar em Portugal E quando ele foi morar Em Portugal Ele criou duas coisas A lista da fronte Que aí ele negociou Na época Com a editora Via Letra Que era do J.P. Martins E ele criou A fronte Que era uma revista Virtual De quadrinhos Na ideia dele Ele queria fazer Quadrinhos revolucionários Filosóficos Revolucionários Ele queria fazer Quadrinhos Que mexessem Com a cabeça Do leitor E O Kiper É um cara Que é Fantástico Tem um trabalho Maravilhoso Que vive Proac Do ano passado Lançou um álbum dele E tem agora um Para sair também O Kiper Ele Não se contente Só com a fronte Ele criou Em Mago Dez Que era uma lista De cartunistas Isso aí Foi um e-grup Do Yahoo Nos anos 90 Junto com a fronte Também que era E Mago Dez Juntava tudo Ilustrador Cartunista Chargista Quadrinista A fronte não Era só do álbum E a ideia Era que o álbum Fosse discutido Por todo mundo Do roteiro A arte final Aos textos Que iam entrar E a ideia Era que fosse Um quadrinho Realmente Cabeça E Que mexesse Com As cabeças Dos leitores Só que Eu acho que A gente Por querer fazer Quadrinhos E por ter prazos Que às vezes A gente tem que cumprir A gente acabava Tendo um Critério Menos Exigente Do que Se fosse Uma editora Mulher Que estivesse ali Falando Olha Esse roteiro Tá legal Faz outro Que é Eu acho Um papel Difícil Eu acho Que tem uma coisa Que os quadrinhos Nos anos 70 Rumavam O melhor quadrinho Rumavam Para virar Um pedaço Das artes plásticas Existia Uma tendência Dos quadrinhos De ser Visual Quase como Virar Uma subcategoria Dos livros De arte Então assim Como eu falava Não era importante A história Era importante O desenho Sabe No Melis No Ebbius O desenho É uma coisa A narrativa Fica O truier E tal Não que as esferas Fossem ruins Mas não era O protagonista Do negócio O desenho Tinha uma coisa E aconteceu Um negócio No final dos anos 70 E no início Dos anos 80 Que foram A entrada Dos japoneses Primeiro apareceu O Game Pass Descaus Que o Artes Que o Irmã leu E fez Inspirado No Game Pass Descaus Fez o Maus E o Maus Fez um sucesso Gigante E era Livrão Um monte de página Preto e branco O impacto O impacto Disso É enorme O impacto Teve o Maus E depois Dragon Ball Eles fizeram O mesmo movimento Por incrível Que pareça Mas Que assim Durante muito tempo O quadrinho Tinha que ser colorido Para ser colorido Você tem que fazer Tiragem grande Porque cor É muito caro Para imprimir Então Primeiro Tirava Editora pequena Editora pequena Não podia entrar nesse jogo E as editoras grandes Também só apostavam Naquilo que era Ou o tema Era muito forte O personagem Ou o autor Era muito famoso Senão não ia arriscar O que aconteceu Quando teve O Maus E quando começou Dragon Ball Foi Quadrinho preto e branco Vende Eu tive Na situação Fui negociar O Dragon Ball Com A Shueisha E aí Eu fui conversar Com o senhor Eu queria publicar O Dragon Ball Colorido Um jibizinho Que era meio Fazer o Pokémon Aí eu falei Vou fazer o Dragon Ball Aí eu cheguei Lá para negociar E ele E o Representante da Shueisha Falou Não, olha Para você publicar Esse daqui Você ia publicar Antes o preto e branco Eu falei Mas o preto e branco Não vende no Brasil Não vende Quadrinho preto e branco É coisa de velho Tex Conor Ninguém Lê quadrinho Porque aí você não vai ler Ele, não Se você quer Esse daqui Tem que publicar Esse Aí Olha Eu já conto Isso Deu umas vezes Foi assim Passou um ano Nesse negócio E a gente chegou A conclusão Em meu sócio Que é assim Não vai vender nada Mas aí a gente Isso aí é gasto De marketing Para a gente pegar O colorido Aí a gente foi Lá Fui lá na negociação Fui para a Frankfurt Alguma coisa assim E aí ele falou Aí eu pensei Aí a gente imprime Cinco mil exemplares E pronto Desse preto e branco E depois a gente faz O colorido Aí ele Só uma coisa Acabou de chegar Minha parceira de quadril Ele falou Bem mal Verdade Segurança E aí ele Ele chegou E falou E aí eu falei Tudo bem Publico Tudo Aí ele falou Mas mais uma coisa Tem que ser Como no Japão Aí eu falei Como no Japão Ele te traz Para frente Dá não Vai dar Enfim Aí eu topei E foi E o resultado Foi isso daqui Ele ficava Me apresentando Depois a gente ficou Bem amigo E ele ficava Esse rapaz É muito inteligente Porque eu obedeci ele Mas enfim Não tinha E aí quando Teve publicar Preto e branco Isso abriu as portas Para edições independentes Abriu para editoras Pequenas Isso porque A livraria Passou a acreditar Que livro Preto e branco Vendia Porque antes A livraria Não pegaria aquilo Não givir Preto e branco A crítica Passou a prestar Atenção Por causa do mouse Então Essa O crânio Estava lá Nessa toada Há muito tempo É o pai de todos Mas assim O mouse E o dragon ball Fora um fenômeno Que provocou Essa explosão De quadros franceses Esse monte de livro Começou E o que acontece Saíram mais páginas Formato livro Isso fez com que as histórias Ficassem Avançam Sabe Mais profundas Dá para contar mais coisa Ter mais complexidade Do que antes Que é um gibito De 48 páginas Que tinha que terminar lá mesmo Então assim Um gibito super herói Tem que ter lá Tem a cena inicial Que é Na academia Do Xavier Então tem lá Que o Colossus Quase vai matar Kit Pryde Por acidente Aí depois Eles ficam Naquela crise Há aquela angústia Aí tem um vilão Que já está observando De longe Aquilo lá E preparando Para entrar Não sei o que Aí tem uma grande batalha E pronto É isso Número após número Daquele negócio Variações Tudo Mas é basicamente Isso daqui Que acontece Porque é isso Que pode acontecer Num gibito De 48 páginas Que tem que ter Cena de violência De qualquer maneira Tem que ter Uma angústia adolescente De qualquer maneira E é isso Que dá para contar Tem que acontecer Em 48 páginas Todo mundo Com 120 páginas 200 Ou o dogma Que tem 300 e tanto Assustados ficaram Outra coisa Então assim Isso também faz parte Desse Tem uma questão Industrial Que libertou os quadrinhos E a narrativa Dos quadrinhos Escusa O Rogério O Rogério falou Dos anos 70 Que os quadrinhos Expletaram com as artes E que cuidaram mais Da forma Do que o conteúdo Eu queria saber O que o Guilherme Que falou aqui Citou Caravaggio E citou Clint O que ele quer falar Sobre isso Para o bem ou para o mal Não Acho que Tem muito lance De falarem dos anos 90 Dos quadrinhos Que foi a pior época Possível Porque era Era isso Era um quadrinho Bonito Entre aspas Também Porque Era bonito para quem Mas Tipo Você me enfreu Eu deixo muito O Spawn O X-Men Savege Drum Era um negócio Feito assim De visual Policial Verdão Com a garbata Na cabeça Gigantesco Bem desenhado Mas é de dois quadros Por página Correio Mas isso é super Que o Rogério Ele citou Os quadrinhos De arte Quadrinhos franceses E tal Mas como ele falou Da pior época Dos quadrinhos É todas essas coisas Que se torna Na pior época E tanto que Bastante quadrinista Depois disso Era o que eu parei De comprar De vídeos Para heróis Ah Um monte de gente Tem Mas tem bastante Quadrinista Que depois foi Para a arte Esplástica O Ashley Wood O Kent Williams Que já flertavam muito Com experimentação Artística Nos quadrinhos E também São os quadrinhos E são eles Você gosta de Moebius De Moebius Eu gosto De algumas coisas Porque também O roteiro Não ajuda Me enche o saco Então Para mim Eu acho que Você está fazendo A coleção da Nemo? Eu estou de alguns Porque também Alguns Quatro São pesados Do Moebius O mundo do dia dele É muito bom O mundo do dia dele É muito bom O mundo do dia dele É quando ele começou A se reconciliar Com as coisas Também Assim Sim E tanto que Uma das citações Do Moebius É que ele queria Se desprender Do virtuosismo Que ele queria Seguir a linha Do Ergê Do Tintim Da linha clara E depois ele fala Que ele acha Que ele falhou Miseravelmente Querendo se apeguar Ao virtuosismo Eu deixo de perguntar Vocês gostaram Do sofista prateado? Eu não ligo Eu não ligo Porque eu não ligo Em matéria de desenho Esperava mais O agente pediu Que você ia ao Rápido Eu parei Eu gosto do Eu gosto do Batman Da seriado de TV E o Feira da Fruta O Batman Feira da Fruta O que o Eduardo Felicato fez? É uma redublagem Estilo parmizenado Ah, sim? Foi Mas tem que ver quadrinhos Só que não foi publicado Porque tem direito Autorais Tem direito Mas tem que ver Mas tem que ver A arte E os parênticos Eu acho que tem que ter Um Um peso Por exemplo O Sandman Eu não Eu comecei a ler Mas eu não Eu não dei sequência Na leitura Porque eu não tive saco Para a arte E todo mundo fala Que o incrível Do Sandman é o roteiro Mas Por ter uma arte Muito ruim Muito ruim No começo Para mim Eu não Não me pegou E também Outros Quadrinhos que tem uma arte incrível Com o próprio Moebius Tem muita coisa dele Que eu leio Dez páginas E depois eu só vejo A questão da narrativa Porque o roteiro também Me enche o sapo Sabe? O próprio Quinte Minas Ele fez um Um do Wolverine Que é lindo Mas é um sapo A história Não É Wolverine É Wolverine Algum outro cara Eu esqueci É um nome Jota Reis Não Ah é Wolverine Desculpou? Não Ele é um Puta Acho que tem um lance De cogunismo Não Não tem cogunismo É Ele é um outro cara Que tem uns poderes Telepáticos Eu acho Eu não Puta Não vou saber Mas é meio que No Novo México Assim Tem um tribão É o Wolverine Com o Ciclado Também não Ou eu estou errando Mas Enfim É uma arte Incrível Experimental E o roteiro O que você achou? Ah Um saco Eu lembro Porque assim Eu li Quando tinha Se tivesse Teria ficado bom Acho Porque eu li Quando eu tinha uns 15 anos É uma minissérie Em 4 edições E aí Eu tinha só Os 3 primeiros números E aí Puta Adorava aquela história Eu queria ver o quarto E eu fui comprar o último Há tipo Uns 2 anos atrás Aí eu Puta Finalmente achei E agora eu vou reler Com aquele Tesão E cara Não rolou Tem uma Acho que tem um Um público-alvo Bem específico Não que quem Leia Um adulto que leia Teja errado Ou seja Uma leitura menor Mas só tem um problema Não Quem sou eu Mas Não pega Sabe? Então pra mim É isso Não adianta ter uma arte excelente Um roteiro horrível E nem um roteiro excelente Uma arte horrível Porque Mesmo a Langô Eu não tenho muito saco pra ler Porque o desenho Muito Tem uma coisa de quadrinho Tem muito Uma coisa de quadrinho americano Parece de storyboard Parece que o desenho Parece um storyboard Parece que ele não tem Existência própria De ser quadrinhos mesmo Parece que é uma coisa Preparando pra virar um filme Uma hora Pra virar uma outra coisa Nem de storyboard Porque a storyboard Ainda tem a preocupação De angulação E movimento E Às vezes é um negócio Tão duro Assim que É Não pega Ele tem Desenhos De tudo Eu acho que tem uma outra coisa Também que explica Essa situação atual Que é a questão de política A gente falou Com o Moebius E tal O Moebius faz parte De uma cena Ele participou Mais de 68 Moebius Quando teve O Mais de 68 Na França Eles invadiram A redação Da Pilote Que era a revista Uma das principais revistas De quadrinhos Da França Naquele momento E Fecharam O editor Era o Goutini O criador Do Asterix E ele era Os caras tomaram Falaram Você está destituído Isso daqui Está sendo tomado Pelo comitê Do povo Dos artistas Revolucionários E tal Durou uma tarde A revolução Mas foi esse grupo Que aí montou A Lecote Savane A Metal Bulan Foi E a coisa aconteceu Deu essa coisa De politização E alguma coisa acontece Com os quadrinhos Que eles funcionam Muito bem Em períodos De revolução De rebuliço E tal Assim Os quadrinhos Assim Você pode pegar Assim A cena O 68 De coisa O Bernet Assim Tem um desabrochar Dos quadrinhos O Brasil mesmo O final da ditadura Gerou toda aquela exposição Assim De chiclete com banana A própria animal A Argentina É a mesma coisa Com a Fierro E tal A Itália Toda aquela cena italiana Que aconteceu Do Da Frigider Do Ranchero Que isso tudo Cara Aqueles lá Começou Com um fanzine De Bolonha Porque era onde acontecia O quebra-paus Dos estudantes Tá tudo Assim Muito ligado Com isso Assim Desses períodos De vir o mundo De ponta cabeça E a coisa Os quadrinhos Têm um negócio Assim E eu acho Que assim O que esteja Acontecendo agora É porque a gente Também está vivendo Um momento Meio Todas as coisas Se desmanchando Sabe A alta cultura Se desmancha Até porque Os governos Não dão dinheiro Para a cultura A mais Então Vem abaixo Tudo Assim Então Eu acho Que tem a ver Também com essa Situação Política Sabe Essa primogênia Faz bem Para os quadrinhos É bom O impacto É sempre Bom Tem um choque São Paulo Chega Troca de choque Também Eu estou tendo muito Não é esse tipo Mas enfim Eu tenho uma pergunta Para fazer Olá Por que que As escolas Não são adotadas Os quadrinhos Como Fazer Como Nas aulas de literatura Como quebrar isso Como levar isso Ao colégio Como adoção Como parte Tudo isso Eu acho Acho que Todo mundo Vai ter Um pouco A falar Sobre isso Eu acho Que o que está Rolando agora É uma As escolas Estão Quem está Começando agora A ser Por exemplo O coordenador De Um coordenador De curso Que vai Indicar Os livros Estão chegando Pessoas de cabeça Mais aberta Que veem O quadrinho Como uma arte Voltada para si mesma Ou seja Ela não é O quadrinho Não é só A adaptação De romance O quadrinho Não é só Uma diversão Boa Porque as pessoas Pensam em quadrinho Sempre No que está E os quadrinhos De heróis Que vão de mal A pior Em qualquer coisa Mas as pessoas Não pensam No arte espírita Não da vida Não lembram Do Liniers Não lembram Enfim Agora as pessoas Que estão chegando Para cuidar de curso Os professores Que estão entrando Que tem poder De mudar isso São pessoas Que cresceram Já vendo O quadrinho Como uma arte Diferencial Então Eu acho Que isso está Começando agora A mudar Tem obras Originais Sendo Não só A adaptação De Don Casgo A adaptação Que é interessante Também Eu acho Que é uma forma De você colocar Algo ilustrado Para fazer um jovem Ler Um clássico Mas tem muita história Que está Por exemplo Berga, Bianca e Pinheiro Estão sendo adotada Em duas escolas Sabe Então é uma É uma história Que faz referência A cultura pop Ela é plenamente E ela até É um pouco Fora do exemplo Ela é É puro entretenimento É como se fosse Um adventure time Ela é transformada Em quadrinhos Sabe Na narrativa De quadrinhos Mas os professores Dizem que ali Tem alguma coisa Que pode Aforar o gosto Pela leitura Inclusive Porque Os mais novos Inclusive É mais fácil Até você Eles pegarem gosto Com quadrinhos Do que com Do que com o livro Então eles estão Equilibrando Né Os miemestres Trabalham na Graphic novel Isso já para Sétimo ano Para cima Então enfim Tem histórias Aí já falando O tema anterior A gente estava falando Das mulheres nos quadrinhos E também falando agora Da política nos quadrinhos E a sua pergunta Estudando tudo isso Tem muita gente Se interessando Por quadrinhos Que falam Sobre a cena Política atual Para levar para a escola Que nem a Intrinsca Nosso áudio do futuro É interessante Ver uma editora Que nem a Intrinsca Apostando Significa que a Coisa está boa Não é só A gente que se arrisca De viver Aí atrás Tipo Uma editora De grande porte Investindo também Mas eles vão só Também onde o galo Canta certeiro Eles não 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 assumem o risco Mas por exemplo Tem o mundo de Aixa O muro O mundo de Aixa Que fala muito Uma atualidade Tem outro Que já não é uma mulher Roteirizando Ou desenhando Mas é o Metamorfose iraniana Que fala muito Da cena atual No Oriente Médio Então ele tem E as escolas Estão se interessando Por esses Por esses quadrinhos Também Por essas gráficas novas Então Eu acho que As coisas Estão mudando A forma de Serem Enxergues E essa coisa Também Os quadrinhos Feitos Sob choque Então Tem uma narrativa Espontânea Um tema Que traz atenção Acho que agora De pessoas mais novas Também E isso está sempre Essencial para mudar Não sei Você vê uma diferença Também Professores Indo atrás Agora De Querendo saber mais Sobre Às vezes Alguns até pensam assim Quanto tempo eu perdi De saber de todos Esses caras Que estão aí no mercado E antes a pessoa Se encarava Com o quadrinho Não sei Bom Eu Recentemente A gente fez um manifesto Dos editores Livreiros Contra o golpe A tentativa de golpe E uma acusação Que veio assim Ah Vocês são a turma Da lei Coloneia Vocês querem mamar Na pieta Do estado E não sei o que E assim A gente ficou danizado Porque assim As editores Que tinham assinado São justamente Essas que não tiram Um tostão A gente não consegue Ganhar dinheiro nenhum Com o governo Eu jamais A Vereta nunca Vendeu um livro Para o governo Uma biblioteca É ridículo Mas Eu acho Que teve sim Teve uma onda Desse negócio De adaptações De quadrinhos De Edwin E tal Porque O governo mudou Critério Teve uma Uma coisa Sabe Esse negócio Dos problemas De governo De biblioteca Eu tenho acompanhado Assim É um cara Mais sensato É um pedaço Do negócio Muito legal Os caras estão De fato Se esforçando Para fazer uma coisa legal Mas Teve um problema Nesse negócio Que aí Teve uma explosão De adaptações De clássicos Para quadrinhos E muita coisa Horrível Muita coisa Ruim Como história Em quadrinho Ruim Assim Que engana Trouxa Que nem serve Para apresentar O clássico Em si Sim É tosco É feito Às pressas Para vender Para o governo Tanto que não tem Aqui Não tem Numa livraria Porque jamais O consumidor final Compraria Mas os programas Mas os programas Governo Quem define Esse negócio Ah não Precisa ter Lá o Sei lá o que O baraninho Em quadrinhos Então Nem vê o que é aquilo lá Sabe Como o quadrinho É ruim E me parece Que assim Não tem como ser Tem aquela coisa Do cross Não tem Não existe arte educativa Toda arte é educativa Sabe É Não Assim Tem um efeito Deletério Inclusive Assim No mercado Tem um efeito No mercado Que assim Eu sei que eu publiquei Eu fiz Pela Ferneta Um processo Em quadrinhos E Coração das trevas Em quadrinhos Mas não foi Mesmo Por causa de Programa de governo É porque Essas histórias São maravilhosas Uma O processo É desenhado Pela Chantal Montelier Que assim É um dos dez melhores É uma mulher Que só não aparece Nas listas De melhores Quadrinistas Franceses Dos últimos 50 anos Porque ela é mulher Porque ela é tão importante Quanto o Negris Tão importante Quanto o Bilal Tão importante Quanto o Chaltadi É uma mulher Anarco Feminista Daquelas Expulsas De várias convenções Porque vai lá E briga com os homens É por isso Que ela não aparece Nas listas Mas é fantástico A adaptação Que ela fez Do processo É fantástica E a outra Foi uma adaptação De uma africana Caterine Anião Do Coração das Trevas Que pega Que são negros Ela fundiu É meu roteirista O Mairovitz Fundiram o Coração das Trevas Fundiado Do Conrad De uma viagem Que ele vai pro Congo E é fantástico O trabalho é muito especial Foi por isso que eu publiquei Agora A quantidade de bobagens Que foram feitas E isso teve um efeito Assim Você vê Por exemplo Eu ia publicar O Castelo Que também tinha Que é um artista polonês Da mesma editora inglesa E aí Quando eu fui Eu já tinha se vendido Por uma editora E com uma grana Muito maior Que eu jamais pagaria Assim A editora até hoje Não publicou Por que não publicou Porque o governo Parou as compras Então os caras Estão cancelando Várias editoras Foram cancelando Várias editoras Foram um negócio De quadrinho Fizeram Que era o meu programa De governo Várias editoras grandes Quantos quadrinhos Publicaram em 2015 Uma dessas grandonas Que fazem Publicaram dois quadrinhos No ano passado Sabe Isso que eu falei Eles só vão Eles compram Eles investem Quando sabem que é certeiro Tá na lista Do New York Times Alguma coisa Você fala Aí tá Aí Não Vai vender Paulo Velho Essas adaptações Então assim Eu espero Tá melhorando o negócio Eu espero Que o Espero que você falou Eu tenho que publicar Quadrinho Não adaptação Quer dizer Não é que A adaptação é ótima Tudo Mas quando Resulta num quadrinho Bom Se não Não sabe Não é Tem o menor sentido Isso daí Tem fim